E aí pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês essa caixinha aqui da MTX, é um jogo de serra-copo, estava precisando aqui na oficina, serra-copo maiores, eu comprei esse no Shopee, veio até rápido. Então ele tem de 64mm, 76mm, 89mm, 102mm, 127mm. Então eu não testei ainda, eu vou fazer um teste, vou fazer um teste com essa daqui de 76mm, tem essa de 64mm que eu acredito que eu já tenho, a última que eu tenho no outro joguinho, então ele veio ao joguinho completo, eu gostei assim, vou fazer o teste ainda, que eu nem testei ainda, o que eu gostei foi essa pecinha aqui, eu aproveitei e fazer um vídeo para mostrar para vocês, qual que é o problema dessa serra? No começo ela até serra bem, depois isso aqui perde a o aperto, então vamos ver com essa pecinha aqui, se ela vai dar um aperto maior, tá ok? Então só lembrando aqui, veio de 64mm até 127mm, um bom tamanho, desse tamanho não tinha, dá 5 polegadas, nossa, eu acredito que vai dar 4 polegadas, acho que tá marcando aqui, é esse é de 4 polegadas, de 100mm, seria um cano de água aí normal e esse daqui é um tamanho bom. Então, aqui tá indicando que é mais para MDF, mas eu vou tentar cortar madeira mais densa, ou não muito densa, como pinos, para ver se dá certo também. Então vou fazer uns testes aí para vocês, para ver qual que vai ser a minha impressão dessa Dessa serra copo, ok? Essa marca aqui eu já tive outros produtos, né? Parece ser boa, né? Apesar que lá na China eles fazem Generalizado e depois vendem para as empresas, né? Mas tem alguma coisinha assim, não forçando para hobby, eu acredito que vai dar certo. Então vamos mostrar aí o desempenho dela. Então vamos lá, vamos lá, vamos lá. O pinos ela deu um pouco mais de trabalho para cortar, mas cortou, né? Com paciência ela corta. Então é isso aí pessoal, não se esquecendo de se inscrever aí se gostar do canal e veja outros vídeos aí do canal, ok? Vamos? Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL